No bairro São Francisco, galhos de uma árvore caíram sobre a fiação na Avenida Resende, na esquina com a Alameda Vista Alegre. A comurgue foi acionada para fazer o corte e a retirada da árvore. Uma das pistas precisou ficar interditada para o serviço. Enquanto as equipes trabalhavam, um caminhão acabou arrastando os fios de telefonia que estavam mais baixos e interrompeu o trânsito no local. A Eva estava na casa dos pais na hora da ventania. Me ia passando uma senhora, ela passou aqui por mim e falou assim, olha, a árvore caiu em cima de mim. Eu ainda ofereci, a senhora quer entrar? Ela falou, não, estou bem. E seguiu a viagem, mas é assim, perigoso mesmo. Na região noroeste, a forte ventania desprendeu as lonas das clarabóias de alguns corredores de lojas de um shopping. Com isso, houve a vazão de chuva, causando poças de água no interior do estabelecimento. Segundo a assessoria do shopping, os espaços foram isolados para limpeza e manutenção. A chuva também foi intensa na BR-060 entre Goiânia e Teresópolis. Na região do Terminal Padre Pelágio, houve queda de energia por causa da chuva. No setor Capuava, na rua Januário da Cunha Barbosa, o muro de um galpão veio abaixo e um poste também caiu por causa das rajadas de vento. A região ficou sem energia elétrica. Dados do Serviço de Meteorologia apontam que um fluxo de umidade chegou ao estado de Goiás, trazendo pancadas de chuva e rajadas de vento, que chegaram a 85 km por hora em alguns pontos da capital. Apesar da situação dessa chuva irregular, para os próximos dias ainda, falando aí, já entrando no final de semana, esse fluxo de nebulosidade pode ainda favorecer pequenos chuvisqueiros ou uma chuva muito leve. A princípio, a predominância do sol e o calor ainda continua até sábado e já para a próxima semana nós teremos aí uma oportunidade melhor. A partir de domingo, já com avanço realmente de uma frente fria, aonde pode ocasionar já chuvas com um volume melhor.